Pensei em parar de pensar Pensei em não mais pensar Pensei em parar de pensar Pensei em não mais pensar Faz nada e faz meu sorriso Odeio seu sorriso Faz nada e faz meu sorriso Odeio seu estímulo Mas é proibido Pense, Pense, Pense Pense em parar de pensar Pense em não mais pensar Pensei em parar de pensar Pense em parar de pensar Pense em não mais pensar Pensei em parar de pensar Pense Pense em não pensar Pensei em parar de pensar Pense em não mais pensar Faz nada e faz meu sorriso Odeiei o seu sorriso Faz mais que faz mais ambito Odeiei o seu estímulo Mas é proibido Adoro as coisas sempre Elas são o último refúgio De um espírito complexo Amém Amém Amém